Vamos supor que eu queira fazer um loop infinito desse aqui, eu arrasto ele pra cá, aperto Ctrl E, lógico, detecta nota, mas beleza, vamos supor que a gente queira deixar isso aqui infinito. Primeira coisa que você vem aqui, clica nesse ímã, e nesse ímã aqui também, você bota aqui, snap to zero crossing, ou seja, congelar no ponto, ímã no ponto zero, ou seja, tudo que você selecionar vai ser sempre no ponto zero, aqui, que ele bate nessa linha do meio, o sample, beleza? Então o que você vai fazer, você vai clicar e arrastar, e sempre no número par, beleza rapaziada, vamos supor que a gente queira fazer um loop a partir daqui, ó. Então eu preciso de dois em cima, duas ondas em cima, dois vales e duas cristas, pra fechar certinho, então aperto aqui pra testar o loop. Tá indo, eu vou fazer com dois só, acho que com dois funciona melhor. E aqui eu vou, vou vir aqui nessa bandeirinha, ó, e botar sete loops. Clico e arrasto pra cá de novo, e agora eu toco, ó. Tô tocando, se eu quiser eu deixo aí. E aí fica aí, só que eu não uso desse modo, porque eu não gosto, tá ligado? Acho que fica estranho. Eu prefiro usar o sample como ele vem, ao normal, sem modificar tanto assim. Porém, quem quiser, tá aí, foi dessa forma aí que eu fiz. Tchau, tchau.